Vamos juntos começar Nosso sonho de vencer não acabou Hoje o céu vai despertar Com as estrelas que iremos unir Hora de ir em frente e caminhar Novo mundo enfim chegou Lute, vença e cunga eu vou Vou me tornar mais forte Mesmo se eu cair Sei que sempre vou me levantar Não se renda, não desista Nunca Busque, cresça e cunga eu vou Sim, derrubar barreiras Não vou desistir Pois um dia em vim eu sei que vai nascer Não vou desistir Pois um dia em vim eu sei que vai nascer Não vou desistir Pois um dia em vim eu sei que vai nascer Não vou desistir Não vou desistir Pois um dia em vim eu sei que vai nascer Pois um dia em vim eu sei que vai nascer Não vou desistir Pois um dia em vim eu sei que vai nascer